Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 12 de março, a igreja celebra a memória litúrgica de São Luís Orione. Luís Orione nasceu em Pontecora, um pequeno município na diocese de Tortona, que fica lá no norte da Itália, no dia 23 de junho de 1872. E na primeira adolescência, ele ajudou o pai como calceteiro de ruas até os 13 anos. Bem cedo, ele percebeu o chamado do senhor ao sacerdócio e foi acolhido no convento franciscano, mas teve que abandoná-lo devido a uma grave pneumonia. Foi aceito então no colégio de Valdoco, onde conheceu Dom Bosco, que já era ancião. Ao entrar no oratório em Turim, ele recebeu no coração as palavras de São Francisco de Sales, lançadas pelo amado São João Bosco. Um terno amor ao próximo é um dos maiores excelentes dons que a divina providência pode conceder aos homens. Obteve o privilégio de se confessar com Dom Bosco e depois de ter preparado quase três cadernos de pecados, viu-os ser arrancados pelo santo, que entre outras coisas lhe disse, nós seremos sempre amigos. Concluiu o ginásio, deixou o oratório salesiano e voltou para casa. E depois entrou no seminário onde cursou filosofilosofia em 1899, no seminário de Tortona e teologia, até chegar ao sacerdócio em 1895, que teve como lema, reformar tudo em Cristo. Na mesma celebração, o bispo impôs o hábito clerical a seis alunos do seu colégio. Luiz Orione, sensível aos sofrimentos da humanidade, ele se deixou guiar pela divina providência a fim de aliviar as misérias humanas. Sendo assim, ele se dedicou totalmente aos doentes necessitados e marginalizados da sociedade. Também fundou a congregação da pequena obra da divina providência. Em 1899, Dom Orione deu início a mais um ramo da nova congregação, os eremitas da divina providência. Em 1903, Dom Orione recebeu a aprovação canônica aos filhos da divina providência, congregação religiosa de padres, irmãos e eremitas da família da pequena obra da divina providência. A congregação e toda a família religiosa propunha-se a trabalhar para levar os pequenos, os pobres e o povo, a igreja e ao papa, mediante obras de caridade. Dom Orione teve atuação heróica no socorro às vítimas dos terremotos de Rédio e Mesina, em 1908, de Marcica, em 1915. E por decisão do papa São Pio X, ele foi nomeado vigário-geral da diocese de Messina por três anos. Vinte anos depois da fundação dos filhos da divina providência, em 1915, surgiu como novo ramo a congregação das pequenas irmãs missionárias da caridade, religiosas movidas pelo mesmo carisma do fundador. O zelo missionário de Dom Orione cedo se manifestou com o envio de missionários ao Brasil, em 1913, em seguida a Argentina e a Uruguai e diversos países espalhados pelo mundo. Dom Orione esteve pessoalmente como missionário duas vezes na América Latina, em 1921 e nos anos de 1934 e de 1937 no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tendo chegado até o Chile. Ele foi pregador popular, confessor e organizador de peregrinações, de missões populares e de presépios vivos. Grande devoto de Nossa Senhora, ele propagou de todos os modos a devoção mariana e ergueu santuários, entre os quais o santuário de Nossa Senhora da Guarda, em Tortona, e o de Nossa Senhora de Caravajo. Na construção desses santuários, será sempre lembrada a iniciativa de Dom Orione de colocar seus clérigos no trabalho braçal ao lado dos mais operários civis. Em 1940, Dom Orione, atacado por graves doenças do coração e das vias respiratórias, ele foi enviado para San Reno. E ali, três dias depois de ter chegado, ele morreu no dia 12 de março, sussurrando suas últimas palavras, Jesus, Jesus, estou indo. 25 anos depois, em 1965, o seu corpo foi encontrado incorrupto e depositado numa urna para a veneração pública, junto ao Santuário da Guarda, em San Reno, na Itália. O Papa Pio XII o denominou pai dos pobres, benfeitor da humanidade sofredora e abandonada. E o Papa São João Paulo II, depois de tê-lo declarado beato em 26 de outubro de 1980, finalmente o canonizou em 16 de maio de 2004. São Luís Orione, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.